O que foi mais difícil aqui dentro foi me amar, me respeitar e me aceitar como eu sou. Eu vivi na minha casa, minhas tias, mulheres batalhadoras, sem oportunidade, sozinhas. O jeito que batia em mim era tipo, não, não, pode mais, pode ser diferente. Quero fazer coisas grandes e fui acreditando em mim. Nossas fragilidades e vulnerabilidades, elas se potencializam aqui. Muito, 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 muito. Acho que é como você lida com elas. Você com seu cabelo loiro, com sua presença. Ela é muito diva. Style. Não, ela é diva. Diva, diva. Relaxa. Ela é espéredita. Ela é espéredita. Obrigado.